Vai ser realizado nesse fim de semana a primeira corrida em apoio a uma instituição filantrópica na cidade de Itambacuri. Quem tem mais informações é o Fantoni. Ei, Fantoni, eu participei da Rusca aqui de Valadares, estou inscrito na Rusca da UAB, né? É, mas nessa aí eu não vou poder ir não, Fantoni. Me conta aí. Ok, Nicomédias, essa Rusca acontece no domingo a partir das 8 horas da manhã, a partir das 7 horas da manhã em Itambacuri. É a primeira corrida solidária em prol do Larson Vicente, ou It Run, conforme você gosta de falar em inglês. E ela tem duas modalidades, dois níveis. Primeiro, a caminhada de 4 quilômetros ou a corrida de 7. Podem participar atletas, a inscrição para a corrida R$ 55,00, para a caminhada R$ 40,00, e é esse o valor que será revertido para a instituição. A expectativa é de que pelo menos mil pessoas participem desse evento, que tem atletas já inscritos de pelo menos 20 cidades, segundo os organizadores. E a corrida parte da Praça dos Fundadores, com intuito justamente de estimular a prática do esporte, a preservação da saúde, mas também o apoio ao lar dos idosos, que tem quase 50 anos de atividades, mas infelizmente Nicomédias passa por dificuldades para a sua operação e para dar apoio aos vovôs, às vovós. E essa corrida, ela vai ter um kit, a pessoa fazer a inscrição tem um kit, tem premiação de primeiro, segundo, terceiro colocado, masculino, feminino, para as categorias. Tem várias categorias aqui, viu Nicomédias? 25, 35, 45, 55 e acima de 55. Então, tudo bem dividido, com premiação específica para cada faixa etária. Então, a corrida é bem organizada, suporte técnico dos organizadores, com equipes de socorristas, profissionais da saúde. E além disso tudo, Nicomédias tem mais eventos periféricos, atrações para quem vai só assistir. Então, tem atração para todo mundo. É o programa de domingo, no centro de Itambacuri, Nicomédias, participar. A parte desse evento, Nicomédias, os organizadores também esperam que as pessoas colaborem com o Lar dos Idosos, lá de Itambacuri, justamente para dar mais condições de amparo, conforto a essas pessoas que já estão com a idade avançada, Nicomédias. Do recado aí, né? Uma ação de caridade, né? Filantrópica.